Aos 33 anos vivi um sonho. Era feliz, esperava um filho, estava rodeada de amor, mas a leucemia levou-me tudo. Tudo não. No momento de maior desespero da minha vida, eu decidi não desistir. E hoje estou aqui para contar a minha história. Acreditem no amor, na família, nos amigos, no que quiserem. Mas, sobretudo, acreditem em vocês próprios. E hoje estou aqui para contar a minha história.